Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Calcule a massa molecular, que é a massa de uma única molécula do hidrônio, que é o H3O+. O hidrônio é um ácido da água, é a água quando ela ganha um hidrogênio e vira esse íon aqui com carga positiva e é o ácido formado pelas moléculas de água. Bom, como que funciona o cálculo de massa molecular? E muda alguma coisa o fato de a gente ter um íon aqui, né? Nós temos um cátion, porque ele possui aqui uma carga positiva mais um. Não muda nada, tá? O fato dele ser um cátion significa que ele perdeu um elétron, tá? Cátion é quando você tem uma molécula que ela está sem um elétron e o ânion é quando ele ganha elétrons. É claro que existe o cátion bivalente, trivalente, existem cátions que perderam 2, 3, 4 elétrons, existem ânions que ganharam 2, 3, 4 elétrons, não tem problema. Na massa isso não altera em nada, porque a massa do elétron é irrelevante para a massa que a gente tem de um átomo e é irrelevante também para a massa da molécula. Então a gente vai considerar aqui apenas o H3O. Você vai ignorar o fato de você ter a carga positiva. Eu até vou ficar colocando aqui a carga positiva, mais ou mais 1, tá? Só que essa carga não vai influenciar em nada com relação à massa da molécula, que é a nossa massa molecular. Para você fazer o cálculo da massa, você vai separar os elementos químicos que você tem dentro da molécula, que no caso são 2, você tem um elemento hidrogênio, você tem um hidrogênio e tem um elemento oxigênio. Se você for até a tabela periódica, atrás dos valores das massas atômicas desses elementos, você vai encontrar o seguinte, que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1, enquanto a do oxigênio é igual a 16. Na verdade, a do oxigênio vai ser 15,999 na tabela periódica, mas a gente está arredondando aqui para 16. Você vai multiplicar a massa do hidrogênio por 3, porque você tem 3 átomos de hidrogênio dentro da molécula. Então 1 vezes 3 vai ser igual a 3. E a massa do oxigênio você vai multiplicar por 1, porque só tem 1 átomo de oxigênio. Não tem nada aqui na frente dele, significa que aparece apenas 1 átomo de oxigênio dentro da molécula de hidrônio. 16 vezes 1 é igual a 16. E aí você vai somar a massa que você tem de todos os oxigênios com todos os hidrogênios que você tem dentro da molécula. Então 16 mais 3, a sua massa molecular vai ser igual a 19 unidades de massa atômica. Aí você pode representar a massa molecular, que é a massa de uma molécula, como sendo 19UMA, que é a unidade de massa atômica, ou apenas 19U, que é a unidade de massa atômica também. Isso que a gente calculou aqui é chamado de massa molecular. Pessoal, não confundam massa molecular com massa molar. Se fosse a massa molar, a gente utilizaria ela nas unidades de grama por mol. Bom, mas como nesse caso a gente está falando de massa molecular, que é a massa de uma única molécula, é 19 unidades de massa atômica. Então não utiliza grama por mol quando você está falando de massa molecular. Ou você vai utilizar esse U, que é a unidade de massa atômica, ou UMA, que é a unidade de massa atômica também. Tá bom? Então terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!